Bom, no domingo passado, muito trocando de assunto aqui, nós tivemos os atos pela liberdade do Lula, em vários lugares. Esse é um ato em Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, várias cidades. Cabe aqui fazer um balanço preciso desses atos, porque eles definem bem o que nós estamos vivendo na situação política. Os atos apresentam um quadro bastante contraditório. Vamos colocar os elementos fundamentais desses acontecimentos. Primeiro, tanto no ato do domingo anterior, que era o ato contra o golpe de 64, quanto no ato contra a prisão do Lula, por um ano da prisão do Lula, a direita quis chamar a realização de ato, mas fracassou extraordinariamente. Não conseguiram mostrar que tem nenhum apoio da população para nenhuma das duas coisas. Esse é um dado da situação. Já a mobilização da esquerda, ela era bastante entusiástica, bastante animada, bastante aguerrida, mas, por outro lado, muito pequena. O que os três elementos mostram uma contradição muito aguda, que está presente na situação política? Se nós acrescentarmos a crise do governo Bolsonaro, nós temos o quadro completo. Quer dizer, nós temos uma crise do governo Bolsonaro e nós temos uma defensiva da direita, uma disposição de luta popular e uma completa paralisia das direções políticas da esquerda, que, evidentemente, uma parte não investiu nos atos, e uma outra parte não é favorável simplesmente a fazer ato nenhum. Nós temos que chamar a atenção do seguinte. No sábado passado, nós estávamos comentando aqui que o PSOL havia tirado uma posição de participação nos atos. Então, vamos descrever a participação do PSOL nos atos. Se eles mandarem, em geral, nos atos em que eles mandaram, porque eles mandaram em todos, uma pessoa lá para fazer um discurso. Nós temos que, aqui, temos que colocar coisas claras. Se é para mandar uma pessoa para fazer discurso, não precisa mandar. A gente mesmo manda. Gente para fazer discurso é o que não falta. O que falta é gente para sair à rua, convocar a população, distribuir panfleto, pregar um cartaz, passar com o carro de som no lugar para chamar o pessoal para o ato. É isso que está faltando. O pessoal, nesse ponto da luta pela libertação do Lula, é católico não praticante. De vez em quando, quando a missa é muito importante, missa de Páscoa, missa de Natal, ele vai. Mas, em geral, não vai todo domingo, não leva a família, você entendeu? É só para o padre não falar, não, mas você, que tipo de católico nunca aparece aqui, o lugar que você senta lá está até embolorado e tal. Aí ele vai, só para dizer que foi, para inglês ver. Nós temos que dizer isso aí claramente. Isso aí tem que ser discutido claramente, senão nós estamos vivendo uma verdadeira farsa. Já a gente vê a situação que está se criando, o clima que está se criando, pelo posicionamento do PSTU. A ex-candidata presidencial do PSTU, Vera Lúcia, ela foi num jornal ligado ao Jovem Pan, veja só que escolha, escolha maravilhosa, falar que o pessoal não devia fazer ato pela libertação do Lula. O pessoal deveria fazer ato, veja a profundidade da pessoa, pela prisão dos demais corruptos, inclusive do PT. Até imagina o pessoal do PT saindo na rua, fazendo ato pela prisão dos seus próprios dirigentes, que ela considera que são corruptos. É uma pessoa totalmente atordoada mentalmente, para falar isso daí. Não é simplesmente uma posição ideológica. A pessoa não vive no mundo real. O processo do Lula, a condenação que ela tem do Lula, é uma condenação de tipo moral. Como o Lula fez um governo que ela supostamente não apoia, não vamos acreditar que se ela chegasse no governo, também vai fazer um governo muito diferente do governo do Lula. Ela está disposta a condenar o Lula na Operação Lava Jato. É uma coisa totalmente absurda. Na Operação Lava Jato, a gente tem que ver qual é o caráter político da Operação Lava Jato. Até no começo, a pessoa dar uma declaração dessa, até fazia um pouco de sentido. Porque ninguém sabia nada, foi todo mundo pego de surpresa. Mas hoje se sabe que a Operação Lava Jato foi toda cozinhada nos Estados Unidos. Que ela é essencialmente uma operação do Departamento de Estado norte-americano e da CIA. Que tem envolvimento do governo norte-americano. Que eles decidiram atacar pela via do Judiciário. Que era uma via mais fácil de organizar o golpe de Estado. Que o Michel Temer, que assumiu o governo, era informante da CIA. Que esse pessoal todo do Lava Jato, estudou nos Estados Unidos, tem muitas ligações. Nos Estados Unidos, e finalmente, o resultado da Operação Lava Jato foi colocar o Bolsonaro no poder. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Até que você tenha uns direitistas aí que não querem saber de nada, a não ser xingar o pessoal. Desconsiderar tudo isso, é normal. Mas uma pessoa de esquerda desconsiderar todos esses acontecimentos, é inacreditável. Bom, por que que eu trago isso daqui, né, à tona? É porque não é um fato, como é que se diz? Não é um fato que está em total contradição com o pensamento da maior parte da esquerda. Você vê. O pessoal falou que apoiava a libertação do Lula, mas não vai, não convoca o ato. Não quer se mobilizar. Pra nada. Né. Uma parte do PT também falou que, não, Lula, grande cara, etc e tal, mas não quer se mobilizar pra nada. Um acontecimento que é muito importante a gente relatar aqui, né. Quando eu estava falando em 247, uma pessoa lá me acusou de estar criticando muito o PT. Mas eu acho que aqui nós temos que usar o seguinte princípio, né. Dá-lhe a César o que é de César. Então, se o PT precisa ser criticado, não é porque o PT sofreu o golpe de Estado que ele agora se coloca acima de todo tipo de crítica. No ato de Curitiba, uma turminha lá levantou a seguinte palavra de ordem, Lula presente e Haddad presidente. Aí foi vaiado pelo pessoal. Aí foi vaiado pelo pessoal. Essa segunda parte foi boa. Vaiaram, né. Merecidamente. Merecidamente vaiado. Mas isso aí revela uma política. A eleição onde o Haddad seria presidente, com o voto do Lula, logicamente, seria em 2022, daqui a quatro anos. O Lula presente pode ter sido um ato falho do pessoal que elaborou a palavra de ordem. Mas, como a gente sabe, né, algumas pessoas conhecem psicologia, sabem o ato falho. Ele expressa um pensamento real da pessoa. Quer dizer, você vai falar um negócio, mas aí você deixa escapar, passa por uma brecha ali, a verdade que está na sua cabeça. A gente fala presente para as pessoas que já morreram. Lula presente, quer dizer, o Lula morreu, mas ele está presente aqui no nosso coração, na nossa mente, no nosso sei lá o quê. Mas o Lula está vivo. Quer dizer, mataram o Lula e já colocaram que nós vamos apanhar durante quatro anos aí, sabe-se lá quanto que a gente vai apanhar? E aí, no final de toda essa epopeia, quando você estiver com todos os ossos do corpo quebrados, você estiver careca, banguelas, entendeu? Não conseguir andar direito, o Haddad vai ser eleito presidente e vai salvar todo mundo. Que nem Jesus Cristo, porque ele vai ter que recompor os ossos quebrados e tudo, né? Tirar gente do cemitério e tudo mais. Esse daí é uma coisa que é uma campanha que vem crescendo nesse período aqui. Eu vi inúmeras matérias, principalmente dos jornais burgueses, mas aparece também na esquerda, que fala assim. Voltou, né? Não é a primeira vez que eles falam isso, mas agora voltou com uma maior intensidade. Tem que deixar o Lula lá em Curitiba, mofando na cadeia. Eles não falam assim, porque eles são todos oleosos, né? Eles têm aquela... Eles falam assim, o Lula, o PT precisa se desvencilhar do seu passado com o Lula, que foi glorioso e tal, pá, pá, pá. E partir para novas experiências, né? Ou seja, tem que se livrar do Lula e partir para um negócio mais aceitável para esses vampiros que deram o golpe de Estado. Tem que levar lá o cidadão para o vampiro e falar assim, se aceita esse cidadão aqui? É, esse aqui é aceitável, ele é moderado, ele é modesto, ele é um capacho, ele não vai fazer nada de grave e tal. Podemos aceitá-lo. Normalmente, pela experiência política, quando você chega nesse ponto que você oferece um sucedâneo que não é igual ao que você tinha antes, para agradar o inimigo, o inimigo te despreza e põe a pessoa dele. Fala assim, esse aqui está totalmente dominado, vamos pôr outra pessoa. Foi o que aconteceu também na eleição que acabou de ocorrer. A burguesia pressionou, 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 o Lula retirou a candidatura dele, que foi um erro. Aí veio o Haddad, começou com aquela empolgação, o Haddad vai ganhar a eleição, e agora nós estamos com o Bolsonaro. Da empolgação surgiu o Bolsonaro. E isso daí é o que vai continuar acontecendo. E o Haddad vai ganhar a eleição, e agora nós estamos com o Bolsonaro.